Eu observo a natureza, vou identificando cada padrão Mas veja só, mas que beleza, a folha da batata doce é um coração Eu, do Donis, eu vou começar falando, eu sou um técnico administrativo da Universidade Federal de Viçosa E sempre trabalhei com roça e fui trabalhar na Universidade em diversos serviços É uma ciência, é um estilo de vida, é uma técnica, várias técnicas Um retorno a práticas antigas, um voltar para repensar Uma filosofia também de vida e de forma de lidar com o ambiente De produzir, de transformar, acho que também tem que ter tudo a ver com o movimento social A permacultura é um movimento de pessoas que trouxeram para o olhar científico Conhecimentos da ancestralidade Mais uma filosofia de vida, uma forma de agricultura sustentável Mas mais ligada a uma filosofia de vida Ela me pareceu ser a mais próxima daquela que me ajuda a organizar o pensamento E um planejamento, seja de uma propriedade ou de uma pequena comunidade Ou quem sabe, algo até maior Você vai dar valor que você come, que você bebe Você vai melhorar seu relacionamento com a comunidade, com as pessoas, com a família Para mim é um processo de cura Eu vejo a permacultura como uma ferramenta que é um mix Eu acho que é esse que é o bacana dela É um universo muito além de produzir seu próprio alimento A permacultura tem essa abertura para o conhecimento tradicional Na verdade ela trabalha isso de forma conjunta com o conhecimento científico E isso é uma coisa que é o futuro Eu acho que é o futuro do próprio conhecimento acadêmico É se abrir para todas as formas de conhecimento Por que não? Por que não? Dentro do conjunto de conhecimentos e de saberes com os quais eu já me relacionei E que de alguma maneira se colocavam assim Meio esparsos, dispersos entre si, sem interlocuções A permacultura me ajuda daqui para frente a fazer essa amarração Eu acho que ferramenta é um estágio da ponta Eu acho que é mais do que ciência também porque é uma visão de mundo Na verdade, quase uma filosofia É um modo de encarar as coisas A ciência eu acho que entra, com certeza, entra a ciência nesses aspectos específicos E na integração entre eles Mas acima disso ainda tem essa visão de mundo que eu acredito que seja a motivação A busca, a perspectiva de um mundo melhor mesmo E essa missão, essa intenção de trabalhar nesse sentido Então eu acho que por isso é mais que uma ciência De início o que a permacultura me chama bastante atenção É esse potencial que ela tem de trazer a lógica da abundância De trazer a lógica da autonomia Que para o lugar de onde eu venho Faz muito sentido para as comunidades rurais Para as comunidades tradicionais também Que embora a gente saiba que indígenas e povos nativos Talvez já façam permacultura Já vivam em permacultura Há centenas de anos nesse país Eles têm perdido muito com a introdução da lógica da dependência do sistema E aí na medida que você dá instrumentos de autonomia É empoderamento, com certeza É dar instrumentos para as pessoas realmente se libertarem E buscarem os meios de construir suas vidas sem exploração No atual momento da nossa academia No atual momento do desenvolvimento das ciências Onde a academia se fecha nas caixas, vamos dizer assim É difícil ver a perspectiva do desenvolvimento de uma ciência que enxerga o todo Mas prática, experimento ou alguém procurar para dizer que quer aplicar Eu até então nunca vi Vamos ver se agora a gente consegue mudar essa realidade Se a gente consegue trazer Na permacultura não necessariamente a gente levanta bandeiras e vai às ruas Mas a gente faz a revolução no fazer e no viver Eu acredito que a permacultura precisa sim estar dentro da academia Como proposta de soluções, de alternativas A academia é um dos lugares mais propícios É onde está uma grande diversidade de cidadãos brasileiros De diferentes classes E a permacultura tenta dialogar com todos Eu acho que a academia precisa dessa discussão que a permacultura traz mesmo O fundamental da permacultura na academia É justamente ela romper com essa visão muito em caixinhas Como se fala, assim, dos conhecimentos Parece que as caixinhas não... Além de não se falarem mais E aí por não se falarem Os problemas continuam aí latentes E eu acho que a nossa universidade Sendo bancada pelo dinheiro do povo Ela tem a obrigação de retornar um benefício para o povo, sabe? Permiar todos os cursos Acho que é uma coisa que falta em qualquer assunto Se tivesse a permacultura como veia De se permear, acho que seria incrível Se ela pudesse cumprir esse papel também O que se diz hoje na academia de conhecimento interdisciplinar No caso, ela estaria dentro desse campo O que falta para nós dentro da academia Dentro da estrutura da academia Das possibilidades de grades e tudo Essa integração é uma visão permacultural Uma construção de um conhecimento mais relacionado Mais holístico, amplo Que veja ao mundo os fenômenos De um modo bastante integrados Como é realmente a vida, a natureza, né? A academia tem muita coisa a trazer para a permacultura Porque a gente quer coisas novas A gente, talvez, eu falando agora como um novo permacultor Tipo, a gente quer técnicas novas, ideias novas Para empregar dentro de alguns princípios A permacultura dentro da universidade vai ser importante para todos E por onde aqui, onde nós estamos fazendo o curso Ter um grupo grande da universidade Que eu acharia interessante Se reunisse pelo menos uma vez no mês Para colocar em discussão prática E conversar com os alunos Reunir com todos para ver os participantes Para não deixar morrer Eu acho que a permacultura tem muito a fazer Pela universidade Eu acho que a universidade Ela precisa de, além de ensino Pesquisa, que ela já faz muito bem Ela precisa muito de extensão E eu acho que ela precisa permear, né? Ensino, pesquisa e extensão E a permacultura mostra Muito fácil como fazer isso Nesses três grandes braços aí da nossa academia Ensino, pesquisa e extensão Eu colocaria nos três, né? E de preferência interrelacionais Porque aí eu acho que a permacultura Permite isso mesmo Fazer de fato Essa ponte é tranquila, né? Entre essas três grandes linhas da academia Pedagogias mais participativas Mais lúdicas E em tudo isso cabe permacultura Na academia, para mim Por que não pegar um movimento que já existe Que tem ideias tão legais E talvez construir ideias mais legais ainda Quebrar paradigmas, né? Eu acho que auxiliaria bastante Seria bastante importante A gente vive esse momento no Brasil De popularizar E eu sou agora parte dessas pessoas Que tem o desafio de pensar Como fazer isso Mas não sei como Saio daqui zureta de informação Saio daqui com Com o mesmo desejo Que me fez chegar até aqui Que é Partilhar com os alunos De graduação Lá em Santarém Que sim, existem outras possibilidades Que sim, não existe só agronegócio Que sim, não existe só Mineração em grande escala Que sim Esse mundo não é só Não é só o colapso Para o qual ele tende, né? Que existem outras possibilidades E que a permacultura pode ser um caminho Quebrar todas as caixinhas Misturar E Sai alguma outra coisa Mais interessante Eu acho que isso é imprescindível Para a formação Para os estudantes Em geral A academia de fato É algo Ainda espero que sim É Construída Com Com esforço E com dinheiro De muita gente Que provavelmente Nunca vai chegar perto da academia Dentro do contexto brasileiro Que a universidade pública Ela tem esse braço Muito grande, né? E a universidade pública Não é financiada Com o dinheiro Do povo Da população brasileira Eu acho que a academia Ela tem esse potencial De ampliar essa discussão Da permacultura mesmo E dar respostas mesmo Às necessidades Do nosso povo Administrar um curso Para professores Que estão buscando algo Diferente Dentro da sua área Dentro de uma universidade federal Eu acho que é uma das Das melhores formas Que a permacultura Vai se difundir pelo país, né? Inserindo isso Nas discussões Dentro de sala de aula Levando para os programas De extensão E aí é uma É uma luta grande, né? Para que isso seja Inserido dentro do nosso Dentro do escopo Das nossas disciplinas E acho que é Que é urgente, né? Com certeza é urgente É outra coisa Você chega para comer Você está liberado Hoje você vai preocupado Você chega aí para almoçar Você está O que tem ali? Não sei se eu como Se eu não como Você acaba largando E acaba ingerindo Alguma coisa Que já vem Tudo convenendo mesmo Então vamos mudar Esse trem aí Vamos passar para o orgânico Arrumar tudo Sei que a lógica É popularizar E é disseminar A permacultura Para quem pode fazer Grande uso dela Que são Que são essas camadas De população, né? Que não tem tanto acesso Não tem tanto acesso A políticas públicas Um grupo maravilhoso Rico Com servidores técnicos Empolgados A gente não vai ter Só professores na sala de aula Fazendo a popularização Da permacultura Nós teremos também Servidores fazendo gestão pública, né? Que eu acho que é importantíssimo, né? Dentro daquele aspecto Em que a universidade Tem que ser um local De desenvolvimento De massa crítica Mas não só isso Também de técnicas De aplicação Dos conhecimentos, né? Isso é fantástico Assim, ver esse grupo Que passou esses dias Com a gente Realmente sem palavras Eu vejo um potencial Incrível Extensionista Na permacultura, né? Como É Entrando nessa parte Onde a comunidade Tem que se fazer presente Que é O seu compromisso social Com as comunidades, né? O compromisso com a sociedade De levar o seu conhecimento E por a gente viver De certa forma No limite No limite das coisas Entre Uma linha que passa O agronegócio Que joga o veneno Para a escola Que está aqui do lado É necessário Que a permacultura Dialogue com os movimentos sociais Né? E eu acredito Que isso faça parte Da construção Do que a gente entende Como permacultura No Brasil Ainda que tenha Nascido de outra forma É No outro país Aqui a permacultura Nos trópicos Demanda Tem essa demanda E faz sentido Incorporar essa demanda Ao conceito Ao conceito Ao debate E quem sabe As práticas também E movimentos sociais também Porque é uma Resposta É uma possibilidade Muito Né? Importante Assim De se pensar o mundo De se organizar a sociedade Para mostrar Para as pessoas Tanto dentro Ou fora da academia Que tem Que existe Essa possibilidade De a gente Entender A natureza Como algo Mais Sistêmico Né? Uma forma Das pessoas Quando elas saírem Do meio urbano Do êxodo urbano Elas têm Que ter educação Para voltar para o campo E lidar com o campo E essa educação Esse conhecimento Ele pode ser adquirido Através da permacultura É impressionante O pessoal me perguntava Se está gostando do curso Eu falei Nossa Estou amando Porque Eu compreendi Muito mais Então eu aprendi A vivenciar Essa permacultura Aumentou o medo Né? Na minha cabeça Eu imaginava Que eu ia deparar Com pessoas De uma mesma área De formação E ia encontrar Muito agrônomo Muito biólogo E de repente Tinha vários arquitetos Um cientista social Pessoas que trabalham Dentro da área Da pedagogia Essa diversidade E eu fiquei Muito impressionado Assim Como que Como que a permacultura Tem esse poder De agregar pessoas Então ter a possibilidade De partilhar com eles Mecanismos Para que eles Se sintam mais empoderados Mais autônomos Mais donos Da própria vida Isso é o que me trouxe Você vê Você vê Outras pessoas Também buscando isso Querendo Abraçar também Essa outra visão De mundo Mesmo Aí reforça Eu acho que Esse momento Para mim Foi assim Embora cansativo Mas é aquele gás Para aumentar As suas convicções E de falar assim Não, acho que Esse caminho É bom Vamos seguindo Por aí Vamos seguindo Esse caminho O curso aqui Foi muito rico Foi incrível Ter tantos professores Tantos técnicos Fazendo esse Esse movimento Tentando entender A permacultura Muito além De uma técnica Mas de uma Nova perspectiva De futuro É a integração Porque teve Algumas dinâmicas Você vê no início Falando Não tem mais Nada a acrescentar E aí Quando voltou Que rodou Voltou Falando Quanta coisa Foi acrescentar Como mudou Vai como ficou lindo E aí você vê A troca de saberes A teia Que a troca de saberes Acontece o tempo todo No curso E isso é muito importante Como todo mundo Se abre Se entrega E troca informação Divide Soma Multiplica Faz Subtrai Potencializa Os saberes Isso é importante Essa teia Formada Por todo mundo Que participa Com o seu conhecimento Vai formando O conceito final É fantástico Incrível Para mim Ficou muito claro Que é assim Agora é uma forma De se pensar É uma forma De pensar A minha vida Dentro do contexto Onde eu vivo O meu consumo energético O meu As demandas Que se colocam Para a gente Enfrentar No nosso dia a dia E uma forma De se pensar E de se encontrar Soluções práticas Que demandem Menos Gaste energético Menos consumo Em consonância Com o que o mundo Vem discutindo E eu acho Que a permacultura Traz disso Quando a gente Está envolvido Em um tema Que a gente Gosta muito E a gente Começa a ver Mil possibilidades E muita coisa Boa E aí Isso é muito legal A gente voltar Com essa energia Essa possibilidade Que esse PDC Intinerante Possibilitou Para mim Foi algo Que assim Que me transformou Num novo Renan Assim Foi mais Uma oportunidade Que a vida Me deu Assim De fazer Uma reciclagem Da essência Foi bastante interessante Não teve um dia Que eu me senti Doa de cabeça De tanto Que as ideias Fritavam na minha cabeça De Poxa Como fazer isso Como levar Como transformar Será que eu vou levar Da maneira correta Como aplicar Como o pessoal brincou O cérebro vai dando Piruetas Durante o curso Que essa questão Da imersão A gente sente Como é uma coisa Que deveria acontecer mais Uma grande oportunidade Uma grande satisfação Pessoas De vários estados De várias áreas De conhecimento Foi realmente Muito gratificante Esperamos conseguir Dar continuidade Fortalecer mais o movimento Fortalecer um trabalho Aqui Na Universidade Federal De Viçosa E eu recomendo A todos Assim Que busquem Esse autoconhecimento Esse autoaprendizado Praticando a permacultura Está ao alcance De todos Saio daqui Com esse empoderamento De De sim, Gabriela Admirado com as pessoas Que se deslocaram De tão longe Porque o curso Foi o que foi Porque essas pessoas Estavam presentes Conheço o país De ponta a ponta Sei da riqueza Desse país Sei da alegria Desse povo É um orgulho Em ser brasileiro Um orgulho Em ser latino-americano Em fazer as coisas Com o povo E para o povo Sabe Que eu acho que é isso Essa é a essência Da Universidade Brasileira Trabalhar para quem Realmente tem que receber O conhecimento Que está chegando aqui Sabe Conseguir agregar pessoas De diferentes partes Do país Isso é uma coisa Extraordinária Gente que vem do norte Do país Com interesses em comum Então a gente vê Que não é pouca coisa Não é pouca coisa É uma coisa Que é a consagração De um trabalho Ardo De um trabalho De propósito Com firmeza no propósito Com certeza Do que está fazendo E que essa certeza Nos foi passada De alguma maneira Acho que cada um Que vai sair daqui Vai sair com uma semente Muito boa Para semear No solo Onde está trabalhando E o mamão Vem do mamoeiro E o mamoeiro Vem do mamão Então por que andar De pressa Caracol Que não se estressa Me ensinou uma lição E o mamão E o bambu Se estica O bortelã Se espalha E o feijão Só quer trepar E o bambu Se estica O bortelã Se espalha E o feijão Só quer trepar E o maracujá Vai se prendendo Por aí Subindo pela primavera Eu sei que as flores Mais belas Ainda estão por vir Tchau 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 Obrigado.